Eu penso como seria Se o tempo passado fosse o dobro Oculta vasos de magia Para que eu nunca passe do pouco Nós juntos somos poesia Que agrada apenas os voucos Porque fomos loucos Porque somos loucos Conversas perdidas, geridas sem tempo Confesso ter vidas secretas em redes Confessas ter medo, confessas segredos Confessas que o tempo que eu estou é de menos Confesso nem tempo, confesso de agredos Convicto que eu venço, convicto que eu cresço Sei que eu mereço, mas sei que eu não presto Pra ti tu sem tempo, o gasteio nos versos Sozinho na via que me leva à vida Para a qual agora eu corro Contigo salivo, porque tu és a querida Pela qual agora eu morro Contigo na escrita há uns dois mil dias Mas eu sei que acaba hoje A pensar no depois Com a questão se seremos dois Eu penso como seria Se o tempo passado fosse o dobro Nós juntos somos poesia Que agrada apenas os voucos Eu penso como seria Se o tempo passado fosse o dobro Oculta fazes magia Para que eu nunca passe do pouco Nós juntos somos poesia Que agrada apenas os voucos Porque fomos voucos Porque somos voucos São ausências dependentes que revoltam Porque hoje não estou Porque hoje não volto Com a corda no pescoço e a arma nos olhos Contigo a ver tu choras duvidosa Só procuras rosas No jardim abanado Naquele que eu não trabalho Sou eu que já não paro Porque o tempo que tenho ainda o gasto Mal gasto porque eu sei que queres um passado Porque o teu presente não suportas Porque sabes que sinto trollado Quando não há barulho comportas Quando sussurras os teus pecados Para ouviso os meus pecadores Sinto que vão-se os meus pecados Então tu estuda a noite toda Ela pensa Sou boneco Que me tem na mão Como qualquer brinquedo Ela teima Porque eu venço e digo Eu sou direto Eu sigo direto Nesta minha bênção Nesta sua atenção Traz no corpo O que traz na mente Para meu desgosto Para meu desgasto Para meu conforto Discussões a ter a dois Eu penso como seria Se o tempo passado fosse o dobro Oculta vazos magia Para que eu nunca passe do pouco Nós juntos somos poesia Que agrada apenas os vôos Porque fomos vôos Porque somos vôos Eu penso como seria Se o tempo passado fosse o dobro Nós juntos somos poesia Que agrada apenas os vôos Oculta vazos magia Ou seja, todos os vôos Que agrada apenas os vôos Que agrada-se Que agrada-se Ou seja, todos os vôos Que agrada-se Que agrada-se E os vôos Que agrada-se O que é isso?